Vamos acompanhar a matéria do Lar Betel? Olha que legal, a gente fica feliz da vida de ter essa oportunidade de acompanhar ações como essa. O Lar Betel é o lar que toma conta dos idosos, né? A gente já por inúmeras vezes, nós fizemos aqui matérias junto ao Lar Betel por um motivo. Pelo fato do Lar Betel ser um lar que toma conta dos nossos idosos. A gente tem que propagar, tem que mostrar as atividades. Então presta atenção nessa matéria, foi uma tarde incrível com os idosos passeando por Piracicaba. Vai lá! E hoje uma tarde especial aqui no Outback, uma tarde especial, sabe por quê? Olha só que bacana! Aqui estão os idosos do Lar Betel de Piracicaba, por isso um dia especial. Eles vieram passear aqui e tomaram um lanche da tarde. E a gente veio conferir e acompanhar esse dia especial. E a gente veio conferir e acompanhar esse dia especial. Nós vamos conversar agora com a Dona Ivone, presente também aqui. Dona Ivone, como é que é essa iniciativa desse passeio especial com os nossos idosos? Eu queria que você falasse um pouquinho como é que surgiu isso, né? É uma iniciativa do Lar Betel. Que você explicasse um pouco pra nós. É uma iniciativa das técnicas do Lar Betel. A Celise, Sara, Samira, todas elas se preocupando em proporcionar um passeio diferente. Estiveram no shopping solicitando e fomos atendidos. É mais ou menos um desafio, mas é muito prazeroso fazer isso. É um dia especial, né? A gente sabe que tem toda uma logística, né? Pra saída dos idosos lá do Lar Betel, o caminho, o passeio aqui e esse lanche delicioso oferecido pela empresa, né? Já não é a primeira vez que isso acontece, né? Passa a ser parte de uma rotina, né? Só falasse um pouquinho da importância que é ter os parceiros, né? Ninguém tá assistindo o programa Piracicaba agora, de repente o empresário falou Se eu quero ser parceiro, eu quero apoiar o passeio de alguma forma. É de suma importância isso, né? Suma importância. Pra poder realizar esse passeio, nós precisamos da parceria da Piracicabana, o transporte, do Outback que está oferecendo alimentação e de outros espaços que acolhem muito bem os idosos. Sem isso é mais ou menos que impossível a gente organizar tudo. Mas é um desafio até convencê-los às vezes, alguns não gostam muito de sair. Porque é um convite, né? É um convite, a gente faz um convite, mas assim, incentiva que eles venham conhecer. E depois, a primeira vez, eles se tornam freguês. Mas é muito prazeroso eles conhecerem o que tá acontecendo na cidade, as mudanças no shopping. Isso todo ano a gente faz, passeio com eles aqui no shopping. Mas sempre com parcerias. E isso vem assim, trazer qualidade de vida pra eles. Eles estão ligados, né? As novidades, né? Vão pra uma loja, conseguem entrar numa loja e conhecer o que é de novo, o que tá acontecendo na mora, no calçado. Vamos dizer, atualizamos a informação pra eles, né? Isso é muito bom. Muito bom. Uma atividade que a gente repara e ficam felizes, né? Comemorando aqui e de importância também é os colaboradores, né? Do Larbetel, né? A gente tá vendo aqui todos os colaboradores, os acompanhantes, né? Também embarcam nessa proposta e saem aí com toda a felicidade e alegria também, né? É assim, é um convite também pras pessoas que trabalham com a gente a vir acompanhar e se dispor. Porque precisa acompanhá-los ao banheiro, acompanhar aqueles que querem fumar, sair pra lugar que possa fumar. A gente aconselha não, mas às vezes acontece. Então a gente tem que sair com uma estrutura. Tem alguém da enfermagem com primeiro socorro, aparelho de pressão, qualquer mal-estar pra estar dando uma assistência. Mas toda essa parceria faz com que aconteça esse passeio. E eles aguardam, assim, com ansiosidade. Parabéns pela iniciativa, parabéns ao Larbetel. A gente sabe, né, de todas as ações do Larbetel e de portas abertas aí, recebendo parceiros também pra contribuir. E queremos agradecer a sua parceria. Vocês sempre presentem lá no Lar, em alguns eventos e aqui mesmo nos acompanhando. Nós só temos a agradecer, viu, Neto? Muito obrigada do carinho de todos, né? Porque sei também que vocês tiveram que se preparar, se dispor, dispor desse horáriozinho pra estar com a gente. Muito obrigada pela atenção. Uma causa justa e boa e a gente fica feliz em poder contribuir, viu, Dona Ivone? Parabéns. Muito obrigada, viu? Muito obrigada a toda a equipe. Obrigadão mesmo. Conversar então com a Veneira, que está presente. Aqui conosco, ela que é da Piracicabana, que está aí no propósito muito importante, né? Que é transportar nossos idosos pro passeio. Olha, primeiro vamos pegar por um lado sentimental mesmo, né? De fazer o bem ao próximo. Falasse um pouquinho da iniciativa da empresa, né? E fazer essa parceria com o Larbetel, né? Que a gente vê, a gente viu o ônibus chegando aqui, né? O ônibus confortável, com toda a segurança. O que você falasse um pouquinho dessa proposta, como é que surgiu a proposta na Piracicabana de apoiar iniciativas como essa? A Piracicabana há muitos anos, com o Larbetel, nós estamos há mais de oito anos fazendo essa parceria. Então, eles nos solicitam o ônibus no decorrer do ano, né? E nós disponibilizamos o ônibus que a gente freta pra turismo e fretamento, a gente disponibiliza pra eles. Juntamente com o motorista, né? Então, eles vêm, independente de onde seja o passeio, a gente faz essa parceria. A gente acha muito importante, isso é uma proposta não só da aviação para escavano, como do grupo que a gente pertence, né? A gente pertence ao grupo chamado Grupo Comporte, né? Que são... a nossa holding chama Grupo Comporte. E a gente pertence e isso é uma... hoje é um foco bem grande do grupo. Essa parte de... social, né? Olhar pra comunidade, olhar pro próximo, valorizar. E é um retorno que a gente tenta dar pra sociedade que tá presente na nossa vida, né? Que nos ajuda também tanto, né? E é um momento tão especial, né? São os nossos idosos, a gente sabe que eles têm um trato muito especial no Barbetel. E ter essa possibilidade de contribuir pra uma saída como essa é gratificante também, né? Muito, muito gratificante. Nós ficamos bem felizes em poder transportá-los com conforto, com a segurança que a aviação para escavano fornece sempre. A gente acompanha aqui, né? A alegria deles aqui, né? Ela está aqui, tá com a equipe também da Piracicabana, está aqui também acompanhando. Não basta só ceder, mas tem que estar junto, né? Acompanhar bem esse momento também, né? Com certeza. Participar é muito bom. É muito gostoso. Quem está presente também aqui é a Kelly. A Kelly faz parte do Grupo Comporte. Kelly, pra gente conhecer um pouquinho mais aqui em Piracicaba, a gente sabe que a Piracicabana faz parte agora também. O que seria o Grupo Comporte? Então, na verdade, o Grupo Comporte é um grupo de empresas que trabalham com transporte em outros municípios também. E aí a gente tem um programa chamado Direção Social, que todas essas ações ligadas à comunidade, ligadas a boas práticas de responsabilidade social estão dentro desse programa. Então, é uma forma da gente trocar todas as boas práticas e realmente implantar responsabilidade social e sustentabilidade no grupo como um todo. E aí a aviação Piracicabana, ela entra também nessa parte. E aí apoia o colaborador, apoia a comunidade, apoia a sociedade, as ONGs que são da região, né? Então, tem muita essa parte de emprestar os ônibus, né? Para as atividades. Isso. São atividades como essa que a gente acompanha hoje aqui, que é do Larbetel. Outras atividades também o Grupo Comporte está apoiando e desenvolvendo. Isso mesmo, isso mesmo. Então, a gente tem essa preocupação de dar um retorno para a sociedade onde as nossas empresas estão inseridas. Bom, vou conversar com o sócio proprietário aqui do restaurante, o Danilo, né? Quanto tempo a casa funciona aqui em Piracicaba? Neto, agora a gente está indo para um ano e dez meses de funcionamento aqui em Piracicaba, né? Nós inauguramos em abril de 2015 e agora a gente completa agora em abril dois anos de Piracicaba. Em Piracicaba, né? A gente sabe que em Piracicaba foi um acontecimento, né? A gente sabe que o restaurante, ele é bem frequentado no sentido de ter um volume grande, né? Faltava em Piracicaba. Então, a gente fica feliz em ter um restaurante como esse aqui na nossa cidade. E conhecer também, Danilo, essa possibilidade que você apresenta para nós também, né? Nessa tarde muito especial aqui junto ao Lar Betel. E a gente tem que destacar isso, né, Danilo? Quer dizer, você tem horário aqui, corrida, a gente sabe disso, você tem horário do almoço, faz a janta também, mas você abriu, você deu espaço junto aí com os seus colaboradores para estar recebendo o Lar Betel. Queria que você falasse um pouquinho disso, Danilo. Como é que surgiu essa ideia de fazer essa parceria? É, o Outback, a rede, a gente tem essa preocupação em ajudar a comunidade, né? Não só, acho que nem só de lucro vive, né? A gente tem que ser um membro bem forte na comunidade. Então, assim, a gente sempre tenta ajudar algumas instituições, alguns lares. E aí a gente abre esse espaço para que eles venham, comam, né? Alguns prazos do nosso cardápio. E, assim, é uma ação social mesmo, que pra gente é muito gratificante, né? Eu acho que é muito importante que a gente ajude a nossa comunidade, né? Assim, o Prescaba recebeu a gente super bem, então acho que nada mais justo do que a gente, né, retribuir esse acolhimento que eles tiveram com a gente. Retribuir de uma maneira especial, né? Que a felicidade que a gente está acompanhando, você está aqui também acompanhando, a felicidade dos idosos é algo que nos emociona muito, né? É muito legal ajudar, principalmente os idosos, né? Eles fizeram tanto, fizeram tanto, né, por todos, e a gente um dia vai ser idoso, né? Então, assim, eu acho que pra gente, não só pra mim como sócio daqui, mas como todos os nossos colaboradores, os nossos outbackers, eles estão super felizes, assim, de atender, de ajudar. O pessoal está preparando as coisas lá dentro, estão super felizes, assim. Porque pra gente é muito gratificante fazer esse tipo de trabalho. Qual o horário do funcionamento aqui do outback? De segunda a quinta, a gente funciona do meio-dia às 15, retorna às 17 até às 23 horas. Na sexta, do meio-dia às 15, das 17 até à meia-noite. Sábado, do meio-dia até à meia-noite e domingo, do meio-dia às 10. Então fica o convite também, parabéns, Vildo, parabéns pra essa atitude legal aí de receber os idosos, idosos, o Zilar Betel, nessa tarde mais que especial. Agora a gente vai curtir junto com eles, né? Com certeza, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Tá aí, então, a ação, né, do LAR Betel. Parabéns a todos os envolvidos, parabéns aos empresários que apoiaram, né? A gente precisa de mais empresários apoiando ações como essa, de se emocionar, né? Eles ficaram super felizes. Assistem o programa Piracicaba agora. Portanto, um beijo aos idosos do LAR Betel. Todos, é o Neto, o Neto tá aqui, ele veio. Eles assistem lá o programa, né? Então, um beijo a todos os idosos do LAR Betel. Diga, Maria. Olha, tem o pessoal aqui comentando sobre a reportagem, a Elisabeth, aqui no nosso transmissão ao vivo. Ela diz, poxa, parabéns a todos. Passeio com os idosos sensacional, nota 10. Verdade. Pra todos os envolvidos. Por isso que amamos esse programa Piracicaba agora. Valeu. Obrigado, Elisabeth. Um beijo pra você também. Obrigado por participar. Ó.